Gio e companhia, chegou aquela hora bárbara da gente comprar muito por muito pouco. Ponta de estoque de várias grifes famosas com preço de banana mesmo. Tanto que para ônibus de excursão aqui, de tão bom que é o preço. Tá vendo os preços aí? Olha, 10 reais, gente. Essas blusas aqui, olha que simpáticas, 10 reais, 10 reais. Quer mais caro? 15, 15. Essas, gente, todas essas matas, você tá vendo? 20 reais, gente. Olha, por 20 você tem essa embuclé, essa calça aqui, 20 reais. Uma malha como essa, gente, 20 reais e por aí vai. Agora, justifica um blazer como esse, 40, gente. 40 reais um blazer como esse e eu vou te mostrar outro que é super fashion. Você sabendo combinar, vai ficar muito legal, olha. 40 reais esse xadrezão. Gente, é bárbaro. Tem muitos preços, infelizmente, não dá tempo de eu passar tudo pra você. Porque é muita coisa. Vem cá. Eu vou terminar ali, olha, porque eu quero que você veja o tamanho que tem isso aqui e a quantidade de roupa que você encontra. Tudo dividido por cores, olha, é o máximo. Gil e companhia pode não estar muito perto de você porque fica no Parque Novo Mundo. Mas não esquenta a cabeça, vem com a amiga, junta a mulherada e vem comprar. Olha, Lameda 2º Sargento Assá de Férias 381 no Parque Novo Mundo, de segunda a domingo, das 10h às 18h. Não fecha nunca. 696747333, Gil e companhia. É comprar e sair daqui com uma Kombi carregada, gente. Tem que dar uma de sacoleira aqui. Tchau. Tchau.